Então aqui eu quero aproveitar, vamos homenagear o Aldir Blanc, o Aldir que em maio partiu, foi uma das vítimas da Covid-19 e a gente deixou a gente, todos nós, órfãos de sua figura, uma figura militante, uma figura que não há um brasileiro que não conheça uma música dele, e a gente no final vai terminar com essa cantoria, com uma música que é uma música que embalou as lutas democráticas do Brasil. E agora a gente vai fazer, como a gente está nessa onda do Baião, a gente vai fazer um Baião. Em homenagem aos brasileiros, aos trabalhadores e às trabalhadoras, eu tenho certeza que o Aldir ficaria muito feliz de ver a gente aqui participando dessa plenária e cantando uma música dele. Dele e de Guinga, Guinga, grande violonista que fez esse mês 70 anos de idade. A terra em transe, transe, racha pela beira, feita o cabaço de preira, são pelarinho. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, batuca com o deixo da era, mas casque ou louco, deu o seu pão, e o muro não. E é tu, 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 tu. Eu não sou muito, você elogio a barrigada, eu cura as luzes, eu por aqui não vejo nada. Só levo a porta e perdi dor como meu corpo, se eu entro bem mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira, pode até ficar no meu olho, o empresário diz que eu fosse a massa chute, o queima que eu cheguei pra arrebentar e pôr, diz que esse calça quase que você testava, ao conferir o saldo no vermelho, eu me parar, tô longe ou no baldo, chega dessa calcutá. Tô há luz por aí, até da luz de pirim, só sei o mais da toda em casa de carteirinha, eu sempre nesse apontinho, seguido de Lacan, te adivoste com o estresse, me mandou pra roça descansar. Eu fui pra limoeira e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mafoá. Eu encontrei o Paul Simon, tentando se proclamar gerente do Mafoá. Se o pão não te ar, o boi bumbá vai virar vaca. Eu vou, hein? A terra em transe, franja e racha pela beira, feito um cabaço de creio, eu sou vilalinho. Mas o Brasil dá batuca na ladeira, barroco, um gancho, taieira, mas cacique e outro, Deus é tudo, e do mundo. Eu ouço mundo, zelogio, abarricada. Com horas, moço por aqui, não vejo nada. Só levo a roupa e perdi o toto no meu olho, se tento ver mais longe, tá com o pelo no meu olho. Quem fica na barreira, pode até ficar com o olho. O empresário custou-se a massa chute, ok, mas agora cheguei pra arrebentar e putz. Voltei sem pausa, quase que me sequestrava. Ao conferir no saldo do vermelho, eu fui parar. Tô com o João Ubaldo, chega dessa, caputá. Eu tô amigo por aí, altera tudo o que eu queria. Eu sou só mais a gorda em causa de carteirinha. Eu sou pernência, fã, me seguido de Lacan. De amigos, de povo, estresse, me mandou pra roça descansar. Eu fui pra limoeiro e encontrei o Ponsaimuá, tentando se proclamar gerente do Mafuá. Eu encontrei o Ponsaimuá, tentando se proclamar gerente do Mafuá. Se o piontear, o boi bumbá vai virar vaca! Aldir Blanc e Guinga! Ô, Paulo, você não quer dar uma palavrinha aqui, hein? É, claro. Dá uma palavrinha aí, Paulo Godoy. Que oportunidade bacana, maravilhosa, da gente colocar cultura, colocar música sempre junto com a política, né? Enxergar essa, a maravilha que é as construções culturais do Brasil, nesse caso a música, mas tanta coisa bonita a cultura brasileira produz, né? E a gente fica sempre muito contente quando vê que a cultura tá inserida e tá fazendo parte de uma plenária como essa. É muito, muito, muito bacana. Então, quero deixar um abraço a todo mundo. E é isso, o Brasil é... O Brasil e essa arte, o melhor do Brasil, uma das melhores coisas do Brasil, são os seus trabalhadores, o seu povo. E essa arte que vem desse povo. Então, a gente tá muito contente de estar aqui. Eu tô muito feliz. E a gente também, porque... Falei no Guinga, né? O Guinga é um dos maiores violonistas do mundo, né? O Guinga, que é o autor dessa música que eu acabei de cantar, que se chama Baião de Lacan. E ele completou 70 anos, agora há pouco tempo. E o Guinga, ele era... Ele é também, é um trabalhador da cultura, mas também é um trabalhador da saúde. Porque o Guinga é dentista. E durante muito tempo ele trabalhou como dentista, né? E fazendo a música, uma música muito poderosa, muito criativa, né? E fez 70 anos agora. E o Aldir Blanc também era médico, né? Então, assim, o trabalhador da cultura é muito comum, né? Que eu sou jornalista, continuo trabalhando. O Paulo também é da área da comunicação. Mas a música, assim como a cultura, é aquele ingrediente que ele faz fazer sentido a vida da gente. E, assim, é um dos grandes pilares que podem... Que precisam ser considerados em um projeto de desenvolvimento nacional. Que eu sei que faz parte do debate, faz parte da agenda dos trabalhadores e daqueles que pensam em uma sociedade mais justa para o Brasil, né, Paulo? Exatamente. E aí eu queria fazer também uma... Vamos fazer uma homenagem à delegação do Sudeste? Claro. Eu acho que a gente devia ir ali para a Bela Vista. Jóia. Que tal? Deixa eu ver se esse é o plano. É o plano do pudim. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou. Me xingue, amanheceu. Vai, vai, já ensaiou. Clareou. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou. Me xingue, amanheceu. Vai, vai, já ensaiou. Clareou. Foi quando o farol fechou, na praça o samba me chamou. Se o samba vem do rio e da Bahia, o samba também vem, São Paulo sempre tem. Me xingue, é o samba do rio e da Bahia, só quem vem aqui dirá igual a mim, São Paulo é bom de amar. E assim o samba vem, paulistamente eu vou cantar. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou. Me xingue, amanheceu. Me xingue, amanheceu. Vai, vai, já ensaiou. Clareou. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou. Me xingue, amanheceu. Vai, vai, já ensaiou. Clareou. Foi quando o farol fechou, na praça o samba me chamou. Se o samba vem do rio e da Bahia, o samba também vem, São Paulo sempre tem. Me xingue, é o samba do rio e da Bahia, só quem vem aqui dirá igual a mim, São Paulo é bom de amar. E assim o samba vem, paulistamente eu vou cantar. Lá, 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 lá dá, lá, 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 lá. Só quem vem aqui dirá igual a mim São Paulo é bom de amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Paulistamente eu vou cantar Paulistamente eu vou cantar Eduardo Gudim Bom, não sei se Ronaldo Leite está nos ouvindo Como é que estamos Podemos cantar mais Ninguém falou nada Então vamos cantar mais Eu sou uma paraense Que vive há 23 anos em São Paulo E mantenho as minhas raízes nortistas As minhas raízes brasileiras E eu gostaria muito de trazer aqui também para vocês Um pouco dessa minha Da sonoridade do meu estado Um estado que foi muito castigado Uma região muito castigada Pela pandemia do coronavírus Que a gente já passou no Brasil Mais de um milhão de infectados Cerca de 50 mil mortos Isso é muito doloroso para todos nós Porque nós todos que amamos o nosso povo Perceber que essa tragédia também poderia ter sido evitada Poderia ter sido amenizada Se o presidente Jair Bolsonaro Ele tivesse feito Uma parte Pelo menos uma parte Do que o mundo inteiro fez Protegendo a vida Das suas populações Buscando garantir os empregos Garantir condições Que as pessoas fiquem no isolamento social Mas ao contrário Como bem disse o Adilson Entrevistando o Adilson ontem Ele fala O Bolsonaro fez exatamente o contrário Ele Renegou a ciência Ele ignorou o isolamento social Ao contrário Ele estimulou Inclusive Estimula até hoje Como seus ministros Que inclusive Vai tarde Vai em traube A gente até dá risada aqui Mas não é tempo para sorrir É tempo para se revoltar E seguir exemplos Como o da CTB Como o dos trabalhadores E das trabalhadoras brasileiras Pensar em caminhos Compreender a atual realidade Para tentar juntar forças Forças políticas Eu vi que A gente viu Flávio Dino De manhã aqui O governador do Maranhão Ciro Gomes Que é ex-candidato A presidência do Brasil O deputado federal Orlando Silva Que tem sido Gigante Nosso candidato Nosso pré-candidato A deputado A prefeita Aqui da cidade de São Paulo Pelo PCdoB E tem sido um gigante Na defesa dos direitos Dos trabalhadores Então eu acho que Esses são os caminhos Esse arco de alianças Para a gente poder Apontar Para a gente não encontrar Como dizia o próprio Adilson Terra arrasada No pós-pandemia Você queria falar mais alguma coisa Paulo? Me lembrar Nada acrescentar Então Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nesse repertório Da gente Como tá É Já chegou? Vamos fazer Já chegou? Vou fazer o trabalho Eu vou fazer Então antes disso Uma música De um compositor De dois compositores Um baiano E um compositor paulista Celso Fiar Viáfora Vicente Barreto Que é uma música Que fala muito de mim Da minha condição Até de imigrante De alguém que E São Paulo É um lugar Onde Eu vivo mais tempo Vivi mais tempo Em toda a minha vida Porque eu saí Do Baixo Amazonas Onde eu nasci Na cidade de Almeirim É por conta De oportunidade De trabalho Para a minha família E a minha família Foi para Altamira Com uma abertura Da Transamazônica Apareceram muitos trabalhos Passei uma parte Da minha vida lá Depois para Belém Em Belém Essa cidade maravilhosa Do Brasil E depois E há 23 anos Estou aqui em São Paulo Então acho que Essa música Que eu vou fazer agora Que diz Basta um tambor bater É uma música Que Que fala Um pouco Dessa minha trajetória Do meu sentimento De estar aqui Mas permanecer lá Como muitos São Paulo É um lugar Onde recebe Pessoas de vários lugares Do Brasil Que certamente Trazem contribuições Aqui para esse lugar Da sua terra Bom Eu queria Quero pedir aqui Para Alguém Avisar a minha mãe Que eu Que eu estou fazendo Essa Se alguém puder Avisar a minha mãe Que eu não mandei O link para ela Foi uma coisa Que eu divulguei hoje Então Se alguém puder Avisar a minha mãe Que eu estou Cantando aqui Ela vai amar muito Assistir Murapuru Anota barela Mesmo já Não morando aqui Sempre aqui Vai ser meu lugar Por mais longe Que eu possa ir Sempre aqui Vai ser meu lugar Um tabaréu Que antes de andar Sambou Um bebê Com farinha Se criou Soda de endurecer Canela e gingão Morreu Não importa Pra onde se ficou Se estudou Pra dedo Pra ser doutor Pra virar tabaréu Basta um tambor Bater É na palma Na mão Que vai chamar É na ponta Do pé Que vai dizer Que o sujeito Nascido Sambador Pode pôr Pra rodar Que o samba Vai vir E se for Pra tocar É pôr Pra ver Se há muita Cidade Pra viver Se há muito País Pra se morar Só um lugar No mundo Pra nascer Mesmo já Não morando Aqui Sempre aqui Vai ser meu lugar Por mais longe Que eu possa ir Sempre aqui Vai ser meu lugar Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na goa Que nem você Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na goa Que nem você Camará 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 Um tabarel Que antes de andar Sambou Viver com farinha Se criou Saudade endurecer Canel e ginga Ou morrer Não me importa Pra onde se picou Se estupou Pra ver É o pra ser doutor Pra virar tabarel Basta um tambor Eu bater E é na palma da mão Que vai chamar É na ponta do pé Que vai dizer Que o sujeito Nascido sambador Pode cobrar rodar Que o samba Vai vir E se for pra tocar Se há muita cidade Pra viver Se há muito país Pra se morar Se não há um lugar No mundo Pra nascer No Brasil Mesmo já Não morando aqui Sempre aqui Sempre aqui Vai ser meu lugar Por mais longe Que eu possa ir Sempre aqui Vai ser meu lugar Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na dor Que nem você Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na dor Que nem você Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na dor Que nem você Cê bate um samba Que nem meu bisavô Bata esse samba Na dor Que nem você Camarás 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 Que falta que faz Celso Viapro e Vicente Barreto Quem me conhece sabe que eu gosto muito de eu danço muito, né? Eu tô meio sentada aqui eu tô tentando dançar, mas eu não sei, será que se eu levantar um pouquinho eu vou ser cortada, mas aí o microfone fica embaixo não vai ser uma boa ideia Bom vamos olhar como tá o nosso tempo porque a gente não quer também atrasar a plenária Vamos dar uma olhadinha aqui no chat Não dá pra acompanhar bastante com o sábado Vamos continuar Vamos 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 Eu vou continuar no norte do Brasil Eu acho que as energias de todo o povo brasileiro tá sempre voltada pra todos nós somos irmãos, né? Vivemos em regiões diferentes num país continental mas a gente sabe tudo que tem acontecido, né? com os povos da floresta e é uma grande tragédia mesmo especialmente as comunidades indígenas que já vinham sofrendo um ataque brutal do governo Bolsonaro seu inominável ministro do meio ambiente então a gente vai continuar cantando tá levando um canto de esperança um canto de luta também e é uma grande honra se as pessoas estão chegando agora através do YouTube da CPB que eu também divulguei pra outros amigos, né? de vários círculos meus eu e o Paulo Godói estamos aqui a convite da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil fazendo essa intervenção cultural político-cultural na primeira plenária nacional virtual dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil é um esforço da classe trabalhadora em se organizar em debater as realidades do Brasil buscar alternativas pra que a gente fortaleça a democracia e impeça que o trabalhador e a trabalhadora brasileira sejam massacrados porque essa é uma situação que já existia esse ataque à classe trabalhadora brasileira já acontecia antes aliás, o golpe de 2016 contra a primeira mulher presidenta do Brasil foi exatamente um golpe contra a classe trabalhadora então a gente essa plenária que acontece hoje é uma forma de resistir porque esses ataques eles se agravaram durante a pandemia do coronavírus e aqui a gente está contribuindo um pouco com o nosso canto com a nossa luta com a nossa esperança perspectiva de dias melhores para o Brasil então vamos cantar para os povos da floresta e para todo o Brasil Maestro Waldemar Henrique que é um pianista paraense que como ninguém ele soube falar dessa cultura da Amazônia o que diz o que pensa o homem como fala o homem como vive esse homem que come esse homem e como dança esse homem e essa mulher da Amazônia já chegou já chegou já chegou tá no terreiro nosso fama caprichou já chegou já chegou tá no terreiro nosso fama caprichou morena vem ver boi flor do campo estava deitado e levantou pra pisar orgulhoso levantou pra pisar orgulhoso levantou pra pisar orgulhoso levantou pra pisar orgulhoso certa vez de montaria eu desci no Paraná e o caboclo que remava não parava de falar ah não parava de falar ah que caboclo falador me contou do lobisomem da mãe grágua do tajá de cido jurupare que se riu pro luar ah que se riu pro luar ah que caboclo falador que mangava de visagem que matou surupu que jurou com tabulagem que pegou o irapuru ah que pegou o irapuru ah que caboclo tentador caboclinho meu amor arranja um pra mim mandou coxa pra pegar um zinho assim o diabo foi-se embora não quis me dar vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar porque no dia que eu comprar esse caboclo vai sofrer eu vou desassossegar o seu bem querer ah o seu bem querer ah ora deixa ele pra lá ora deixa ele pra lá ah certa vez de montaria eu desci no Paraná e o caboclo que remava não parava de falar ah não parava de falar ah que caboclo falador me contou do lobisomem da mãe grágua do tajá de cido jurupare que se riu pro luar ah que se riu pro luar ah que caboclo falador que mangava de risagem que matou soruco que jurou com pavolagem que pegou o irapuru ah que pegou o irapuru ah que caboclo tentador caboclinho meu amor arranja um pra mim mandou coxa pra pegar um zinho assim o diabo foi-se embora não quis me dar vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar e no dia que eu comprar esse caboclo vai sofrer pode desassossegar o seu bem querer ah o seu bem querer ah ora deixa ele ir pra lá ora deixa ele ir pra lá deixa ele ir pra lá ae 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 Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim Ando roxo pra pegar umzinho assim O diabo foi-se embora, não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar E no dia que eu comprar esse carro vai sofrer Vou desassossegar o seu bem-querer Ah, o seu bem-querer Ah, ora deixa ele pra lá Ora deixa ele pra lá Ah, ora deixa ele pra lá Ah, ora deixa ele pra lá Maestra Valdemar Henrique Eu quero fazer uma Uma música pro Bolsonaro Como diria o meu amigo, filósofo, sambista, escritor, meu guru Fernando Segueri Essa música de Douglas Germano e Kiko Dinucci vai pro antepresidente Jair Bolsonaro Eu tomei na mata Queimei na praça Sumi no mar Eu fui decolado Bombardeado Voei pro ar Mas a minha batalha não Tá mais viva que tu E o malandrão Mas a minha história não Ela vai te esquecer E o malandrão Palmares, tamões, angicos Canudos, malés, caldeirão Foi você quem perdeu Sempre que eu sangrei Cabanos, pontal, candelária Tupinambá, chapuri Quando você venceu Eu parei mais um rei O seu desterro O meu quinhão O seu enterro É no meu chão A sua ira O seu canhão Te apagaram Pra nação Viu o malandrão Viu o malandrão Eu tomei na mata Queimei na praça Sumi no mar Eu fui decolado Bombardeado Foi pro ar Mas a minha batalha não Tá mais viva que tu E o malandrão Mas a minha história não Ela vai te esquecer E o malandrão Palmares, tamões, angicos Canudos, malés, caldeirão Foi você quem perdeu Sempre que eu sangrei Cabanos, pontal, candelária Tupinambá, chapuri Quando você venceu Eu parei mais um rei O seu desterro O meu quinhão O teu enterro É no meu chão A tua ira O teu canhão Te apagaram Pra nação Viu o malandrão Viu o malandrão Viu o malandrão Viu o malandrão Fora Bolsonaro! Paulo, me sugira agora Uma música A gente pode fazer Um lar, um samba Sim, sim Continuar no norte Em 2018 Eu fiz um show Inteiro Em homenagem A Dona Ivone Lara Foi num equipamento público Maravilhoso Na Vila Formosa Um espaço cultural A convite do Produtor Produtor muito querido Um jovem Muito talentoso Que é o Paulo Seral E aí eu Quero cantar um pouco aqui Um pouco desse repertório De Dona Ivone Lara Que é Na minha opinião Uma das maiores Compositoras do Brasil E pra mim Das grandes melodistas Que eu já vi Em toda a minha vida Então Eu acho que A gente podia fazer Será que nasci Pra sonhar cantar? Sai Vamos É só um, né? É uma música Que eu gosto muito Obrigada Dona Ivone Lara O que trago dentro de mim Preciso revelar Eu solto um mundo de tristezas Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar E cantar Na música incessante Do amor Que desejo encontrar Maiar O que trago dentro de mim Preciso revelar Eu solto um mundo de tristezas Eu solto um mundo de tristezas Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar Eu solto um mundo de tristezas Na música incessante Eu solto um mundo de tristezas 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 Que padece Não esquece Que há sempre um amanhã Para o seu pranto citar Eu solto um mundo de tristezas Muita gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sempre gastar No amor Sou madrugada Que padece Não esquece Que há sempre um amanhã Para o seu pranto citar Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar No amor Sou madrugada Que padece Não esquece Que há sempre um amanhã Para o seu pranto citar O que trago Com o Douglas Germano Vamos fazer? Como está aqui Com o Ronaldo Leite Como está o nosso tempo Acho que a gente está indo Meio para o final A rotina me esmaga A rotina me esmaga Em tempo de criar raiz Virar planta Virar planta Fruta e flor De rotina me esmaga De rotina me acabo De tanto dar A outra face E me desfigurei E sempre a dor Que nunca passa E mais que sou Eu sei Me entregar E ser mais um Na multidão Eu não Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar A rotina me esmaga Em tempo de criar raiz Virar planta Fruta e flor Virar planta Fruta e flor De rotina me acabo Do cabo de mim Quem é que vive assim E quem merece o fim De tanto dar a outra face Me desfigurei E sempre a dor Que nunca passe Mas que sou eu Sei me entregar E ser mais um Na multidão Eu não Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar De tanto dar a outra face Me desfigurei E sempre a dor Que nunca passe Mas que sou eu Sei me entregar E ser mais um Na multidão Eu não Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar Eu vou rasgar a mortalha Vou afiar a navalha Vou porque o tempo não falha Se a fé falhar Enxergo além da muralha Que a vida não é só batalha Meu peito é a minha cangalha Pra eu carregar Pra eu carregar Pra eu carregar Pra eu carregar Cangalha Uma música minha De Douglas Germano Esse músico maravilhoso Aqui de São Paulo Procurem saber Quem é Douglas Germano Essa música pra mim É muito Marcos Muito obrigada Marcos Marcos Eu acho que Se for o Zé Marcos Do Pará Da CTB Pará Será que é? É? Zé Marcos Puxa que maravilha Que bom Que cangalha Eu sei que também O Kleber Rezende Nosso presidente Da CTB Estadual Também do Pará Também gosta muito Estiveram todos lá comigo Num show Que a gente fez Em 2017 Ele mesmo Ei Marcos E viva a família Fonteles Salve Paulo Fonteles Paulinho Fonteles Heróis do povo brasileiro Meus conterrâneos Amigos Paulo Fonteles O advogado do povo O advogado do trabalhador É sempre bom lembrar Que Paulo que foi assassinado Em 87 Se não me engano Ele Ele era essa figura Que doou a vida Pelo Brasil Então a gente tem Esse compromisso De estar junto De não quebrar Essa corrente Daqueles que vieram Antes da gente Que lutaram Para que o Brasil Fosse um lugar De justiça social Um lugar em que Se assegura o direito A vida E o direito A que as pessoas Vivam com qualidade de vida Vivam com dignidade E não sendo massacrados Eu Esse ano Esse período agora Eu ando muito entusiasmada Ando muito feliz Eu fui convidada Para ser Pré-candidata Vereadora Aqui pela cidade Pelo PCdoB de São Paulo E essa é uma maneira Minha De contribuir A militância De colocar A minha trajetória A serviço De um partido Quase centenário Que é o PCdoB E essa é a minha tarefa Desse ano Junto com a música Junto com A CTB Ajudando a CTB A produzir conteúdo E fazer com que Esse conteúdo Como jornalista Que ele Ganhe o mundo Que ele ganhe Chegue na casa Dos trabalhadores Então é isso Eu acho que também A gente daqui a pouco Visa ir se despedindo A plenária daqui a pouco Recomeça Eu também vou recomeçar O meu trabalho De jornalista À tarde Cobrindo Para poder noticiar Amanhã Para nosso conjunto Da classe trabalhadora Então eu O Eli Guadalupe Que é um músico Muito querido Meu amigo Meu irmão Ele Marlene Mendes Ele toca comigo também Gravou no cangário Pediu uma música Não sei se eu vou lembrar Será que a gente Dá uma colada aqui Não posso deixar de fazer A gente vai fazer Não sei se Bom Vamos tentar lembrar Aqui Ai meu Deus E vamos tentar A Paula Para todos Né Para homenagear Esse Para homenagear Chico Arca Que fez aniversário Ontem Chico né Um homem coerente Um homem coerente Um homem que sempre Esteve ao lado Do povo Das lutas populares Um homem Que nunca Ruiu a corda O meu pai Era paulista Meu avô Pernambucano O meu bisavô Mineiro Meu tatar Avô Baiano Meu maestro Soberano Foi Antônio Brasileiro Antônio Brasileiro Quem tocou Esta toada Que cobriu De redondilhas Pra seguir Minha jornada Vendo a vista Enevoada Ver o inferno Maravilha Maravilha Nessas tortuosas trilhas A viola me redime Creia ilustre cavaleiro Contra fé ou moleste a crime Ouvidor e palcaíme Vá de Jackson Do pandeiro De cidades De dinheiros Bandoleiros De ofícios Moças feito Passarinhos Avoando de edifícios Fume, arim, cheiro e Vinícius Beba Nelson Capaquinho Para um coração mesquinho Contra a solidão Agreste Luiz Gonzaga Tira o certo Vixinguinha em conteste Tome Noel Cartola Orestes Caetano E João Gilberto E Erasmo Bem Roberto Tio Hermeto Palmas Para todos os instrumentistas Salve Edu Pitu Canara Gal Betânia Rita Clara Evoé Jovens da Vista O meu pai era paulista Meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro Meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos Sou um artista brasileiro Gente, vocês vão me desculpar Não sei se foi a letra foi Mas é uma homenagem do fundo do nosso coração Então acho que a gente vai se despedindo agora, né, Paulo? Joia Fizemos aqui com muito amor Essa live ao vivo A nossa contribuição Para os esforços e a luta da classe trabalhadora Nesse momento em que o Brasil Passa um dos piores períodos da sua vida De ameaças de golpe De massacre ao seu povo O seu povo O seu povo que tem perdido a vida Deixado todos nós de coração na mão Que tem perdido os empregos Tem perdido os direitos E a gente está diante de um governo Que não tem mais condições de continuar Porque é um governo que Essa é a política deles, né? A política da necrofilia, né? A política que espera ver o seu povo agonizar Para atender interesses Interesses do sistema financeiro, né? Porque falta dinheiro para a renda emergencial Para trabalhadores informais Mas tem muito dinheiro para os banqueiros E isso a gente não vai aceitar Nós vamos chiar Nós vamos nos manifestar Através das redes Através da música Nas web conferências No congresso Então, a gente agradece muito Obrigada A Dilson Araújo Obrigada A Central de Trabalhadores E Trabalhadoras do Brasil Eu agradeço muito também Quero agradecer A Celina Areias Que é a secretária Da Mulher Trabalhadora Em nome da Celina Agradecer Todas as mulheres Trabalhadoras do Brasil Todas as delegações De todas as regiões Que tiveram presente Obrigada, Ronaldo Leite Pelo apoio Eu quero agradecer muito Ela no site É isso Fânia Gola Que esteve aqui Ajudou a gente Minha irmã Minha produtora Minha amiga Minha comadre A gente está aqui Ela ajudou Ela organizou tudo A manhã inteira fazendo isso Obrigada, Estê Então, eu quero deixar um beijo Para minha mãe também Se ela conseguiu assistir Que minha mãe vai ver Valeu, Rai Um beijo grande Beijo a Dilson Valeu Gente, dá tempo de mais uma musiquinha? Vamos fazer Muito obrigada Eu também Caia Na tarde Feito um viaduto E um bêbado Trajando Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona De um cordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mataborrão Do céu Chupavam manchas Torturadas Que sufoco Louco Um bebado com chapéu coco Fazia Fazia em reverências mil Na noite do Brasil O meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão De um frio Com tanta gente Que partiu Um rabo de foguete Chora Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias E clarices No solo No Brasil Mas sei Que uma dor Assim Pungente Não há de ser Inutilmente A esperança Dança Na corda Bamba De sombrinha Que em cada passo Pode se machucar Asa A esperança Equilibrista Sabe que o show De um artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Viva Aldir Blanc Salve Aldir Blanc Muito obrigada Obrigado.